Olá, pessoas, quem você fala? Eu sou o Imar Conquist, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Estamos aqui juntamente do Kotaka. E aí, Kotaka? Oiê. E também com o Gustavo. Oi, Gus. Oiê. E também com o Franz Kola, o nosso queridíssimo Francisco. E aí, querido? Cara, tranquilo? Tranquilo. E aí, como é que você está, cara? O que está andando fazendo de bom aí pelo Ceará? Cara, não sei, cara. Eu sempre começo o vídeo perguntando do teu estado. Eu tomei a vacina ontem, cara. Tomou, cara? Está sentindo alguma reação? Estou, estou. Meu braço ficou dolorido e eu senti uma vontade... Ah, isso aí é punheta. Como é que é? Eu falei que meu braço ficou dolorido e eu senti uma vontadezinha de chupar piroca. Estamos aqui em mais um vídeo que ontem eu e o Francisco estávamos conversando, né, sobre o que gravar no canal e tal. Daí a gente teve a ideia de gravar aqui. A gente vai ver, sabe, copilada que a gente já viu de bandido se escondendo, copilada que a gente já viu... Qual foi o outro copilado? Não, não. É também de pessoas traindo. Ah, sim. Agora a gente vai ver de pessoas que se declararam e tomaram fora. Ah, muito bom. Isso aí é muito ruim ver, velho. Isso aí é pior do que de ser traído, eu acho, velho. Até porque se tu foi traído, em algum momento já pegou. Verdade, verdade. Para ser traído, tem que ter pego em algum momento. Para que os caras nem tiveram oportunidade, os caras só gastaram dinheiro. O cara levar um fora, isso aí forma caráter, velho. Aham, não, e forma mesmo, porque eu já contei aqui várias vezes da vez em que eu me declarei para uma menina lá aqui no meu colégio ali, que eu estudei João Goulart, eu me declarei para a menina e eu tomei um forão. Só que foi bom para mim porque eu fiquei mais conhecido na escola. Por ter tomado foto. É, e só que tipo assim, eu não era o cara popular por ser bonito, assim, descolado, eu era o cara popular por ser o cara engraçadão, estranho. Então isso aí agregou bastante. E graças a esse fora, hoje tu é bilionário, fala aí. Verdade, comecei a vender cursos. Enfim, vamos começar aqui com esse vídeo aqui, ó. Garoto vai se declarar e toma um fora da menina. E ele está aqui com um buquezinho, já está aqui com um chocolatinho, esses dois aqui devem ter custado numa bagatela de 180 reais. Acho que mais, hein? É, acho que mais, né? Só esse buquê aqui é um 180, né, Fé? É, e normalmente só esse chocolatinho aí é um 100 conto, tá ligado? Então o cara já pediu bastante dinheiro para a mãe, né, para comprar isso aqui, e vamos ver no que vai dar esse vídeo de namoro. Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente, gente, pelo amor de Deus. Sai da frente! Nossa, olha a menina! Caramba, a escola é só de criança, olha ali atrás. Aham, assim, não tem um para ir adorar. Ele é o único, assim, mais adultinho. É o único, assim, que está perto, assim, de uns 17 anos. Ih, foi! Ih, a menina virou de cosmo, mano, olha isso! A menina, ó, ele foi, ele foi, quando ele vê, a menina olha para ele... Nossa! Nossa, que filha da puta! Ela poderia pelo menos aceitar no momento, é sempre isso que eu acho, que a menina pode pelo menos aceitar na hora e depois falar, não, não. Não, mas também tem aquela que, tipo assim, às vezes ela até quer. Só que ela ficou, ela ficou com muita vergonha, porque é na frente de todo mundo. Aí ele pega e diz, não, não. Aham, ou então ela até queria, mas por ele ter feito tudo isso em público, ela já não quis mais. É, pode ser também. Mano, imagina que ele pediu dinheiro emprestado para a mãe dele para comprar isso aí, velho, porque ele tem um recente dragabundo aí, não tem dinheiro para comprar. É aí que trata, ligado? Ele poderia ter pego isso aí, esse buquê de chocolate dado para a mãe dele. A mãe dele ia ficar feliz e, quem sabe, ele ia ter uma noite mais agradável. Vai, vai, vem. Noite agradável que eu quis dizer, tipo, de descansar e tal, porque depois disso aqui ele não ia ter uma noite agradável. Qual foi o erro desse cara aí, Michael Kitscher? Fala aí. Hã? Tu que entende de mulher, qual foi o erro desse cara aí? Acho que o erro dele foi não chegar com o carro. É. Se ele chegasse com uma CGzinha ali na frente, né? Toda mulher é interesseira, né? Fala aí. Não, não, e também assim, se ele tivesse um carro e fosse mais 5 anos mais velho, aí funcionaria na frente de um colégio. Mais velho? Sim, porque é isso. Ah, tá. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano desse médio, tem uma menina na minha sala que ela tinha 14 anos, a namorada dela tinha 27. Sim, tem essa mesmo. E ela ia sempre com um capacetinho rosa, assim, cheio de adesivo, de florzinha, assim, ficava levando pela escola inteira. Cara, eu acho que todas as coisas tinham uma garota que era assim, velho. Ah, que ficava levando o capacetinho pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Noiva diz não no altar, eita porra. Não, isso aqui ele já pegou. Ele só quis ir mais pra frente, quis dar um carro. Não, mas isso aí é o pior, eu acho. Porque, tipo, porra, vocês marcaram o casamento, você aceitou já, tá ligado? Já fez tudo, já planejou todo, convidou todo. Deu um tempo pra pensar, né? Deu um pra caralho. Trollagem. Aí falar não na hora do casamento, velho. Mas aí é trollagem, cara. Tá filmando aí tudo, ó. Você nessa noite entendeu que isso foi a aliança, e você aceita fazer essa aliança com o Christian? Cara, ela meteu um não, assim, ela olhou pros lados e falou, meteu um não. Até porque, eu tenho certeza aqui que ela não arcou com nenhum gasto aqui. Porque pra ela falar não no altar, deve ser porque ela não gastou nenhum dinheiro com o casamento, velho. Ah, é. Cara, e o cara não tá levando a sério, tá ligado? Como assim? Como assim? Nossa, coitado. Ele fala assim, faz alguma coisa, passou. No desespero, olha isso. Nossa, mano. Ah, coitado, velho. Deu uma dor agora, mano. Caralho. Brincadeira? Brincadeira. Ela tá sem acreditar, velho. Tá, vai embora logo, porra. É, ela deveria ter saído ali, tá ligado? Ou sei lá, mano, ela deveria pegar o microfone, fazer uma atração, sei lá, fazer um stand-up. Pra tentar... Falar que foi brincadeira. Mas ela poderia, tipo, fazer um stand-up pra... Eu já sei o que ela poderia fazer, porque ela falou não, né? Ela falou não. Sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia ficar pelada e sair correndo gritando. Aí o foco não ia mais ser ela dizer não. E sim ela ter saído correndo pelada. Eu acho que ia ser pior, velho. Tendo mais uma igreja. Não, mas é que é bom. Eles ficam ali, velho. Nossa, mano. Até que ela saiu, cara. Imagina que ela vai sair correndo na rua desse jeito aí, velho. Pensar que é alma penada. Mano, mas sabe o que... Real, sabe o que parece... Parece que ele tá cantando a música aqui, ó. Parece ser muito aquele teatrinho de igreja que daí daqui a pouco ele vai pegar e vai mandar uma passagem da vida dele. Tá ligado? Assim, não, você não pode dizer não. É o... Aquele do Racionais, como é que era o nome dele? Ah, o... Pô, qual que é o nome dele, velho? Ele fingia que era do Racionais, ele falava que só tinha um pulmão. Aham. Só tinha uma célula. É o Guina. O Guina, 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 Guina. Mano, o cara é transparente, velho. Ele tem zero célula. Tem uma célula. Bom, difícil levar um não, né? Virou stand-up. Vê ali, ó, que ele dá aquela tiradinha de stand-up, né? É difícil levar um não, né? Aí ele dá aquela pausa, assim, pra galera se acostumar. De repente, vai vir com a piada, ó. Mas isso tem acontecido. Deus, ele quer amarilça com você, ele quer te levar ao altar. Eu falei que era uma pação, um bagulho aqui, né? Mas quando você chega aqui, você diz não. Olha lá, é tipo... Não. Aí perdeu a graça. E eles pegaram coisa... Ah, agora perdeu a graça, é. Não, é, é. Agora eu queria que ele tivesse e dera-corno. É, é, velho. Nossa, o cara levou um cara com violino, velho. Levou um cara com violino e uma criança ali, pra pedir moeda. Ó, vai tirar a aliancinha. Ajoelhou. Tem um cara com violino. Ele tá com uma aliança e entregou um buquê. Cara, perfeito aqui. O bagulho mais classe média que existe. Bem feitinho aqui. Vamos ver. Vamos ver o que ele sentou. E deu ruim, deu ruim. Deu ruim. E deu ruim, deu ruim. Nossa, velho. Nossa senhora, cara. Olha a mina saindo, cara. Olha o climão, tá ligado? Tá todo mundo de boaça. Uhul. E deu ruim, deu ruim. Aí a gente fala assim, nossa, que mina babaca. Mas vai ser só uma mina aleatória que tava no restaurante. Não, mas mesmo se for, beleza? Tipo assim, é que, cara, é muita pressão, velho. Eu nunca iria pedir alguém em casamento no meio de um restaurante, velho. Acho que no meio de um restaurante, não. Acho que mais pessoas eu pediria. Mais pessoas? Tipo, a família. Não, não, família não. Eu pediria em publicaço, sabe? Mas eu pediria, por exemplo, pra alguém que eu sei que vai casar comigo. Tipo, a Bruna. Eu sei que ela vai casar comigo. Ela não vai falar não pra mim. Então é mais simples, tá ligado? É. Às vezes conhece a mina há pouco tempo. Aí vai lá e faz uma dessa, tá ligado? Ou então, tipo, ele nunca mencionou sobre casar, tá ligado? Ele só do nada apareceu. E às vezes o não não é, tipo, não quero. Às vezes é um não agora, tá ligado? É, não ao casamento. Tanto nisso, cara, esse não... Mano, tem um do Toguro, cara, que é muito bom que o Francisco me mandou, velho. Esse é muito antigo, tá ligado? Só quem acompanhava o Toguro Raiz, lembra? Quando ele pediu a mina em namoro. Casamento. Eu ia te pedir casamento. Sério? Essa é o olho. Embiado, essa é o olho. Mas você aceita a minha pedida? A mina vai ver o presente antes, lá. Não pode ser de porcaramá. Nossa! A cara do Toguro ali, cara, de morreu por dentro, velho. Nossa! Não pode ser de porcaramá. Cara, esse aqui foi... Acontece até com o Toguro, né, rapaziada, mano? Mas, tipo, eu acho que, às vezes, o não ajuda bastante, velho. Porque o cara vai pra academia, fica bombado, tipo, se cuida mais, tá ligado? É, é verdade. Não, e ele também, eu acho que ele não faria as coisas que ele faz hoje em dia, né, mano? Eu acho que se ele tivesse casado nessa época aí, todas essas 40 mansões que ele tem, nunca ia existir, cara. É, exatamente. Porque o casamento ia sanar todo o vazio que ele tenta sanar com as mansões. Cara, né? Se ele tivesse casado hoje em dia, ele não seria mais da puta... É, exatamente. Você já vira o vídeo do Bruno diferente recebendo um balcão no carro? O quê? Cara, que porra é essa, velho? Por que que você viu isso, mano? Francisco me mandou ver. Meu Deus, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Nem fudendo. Olha isso aqui. Mano, mas olha pro propaganda do caralho aqui. Tá no meio da rua, tudo isso aí, galera. Mentira isso, cara. Olha isso aqui. Mano, what the fuck? Os caras gravaram e foda-se. Sim, mano. Vai mostrar isso pro canal? Não, eu não vou mostrar em vídeo, né, mano? Vou mostrar só a nossa reação, tá ligado? Vocês não imaginavam que eles tinham... Não! Vocês não! What the fuck, velho? No carro com o cara dirigindo, velho? Que o Uber é ali, pô? Eu não imaginei que você ia abrir o x*** vídeo. É! Ela não olha, velho. Ela tá esperando, é que ela vai afetar. Vai, Sebastião! Ah, só filha é certo, hein, cara? Vai, Sebastião! Vai! Vai, Sebastião! Vai, Sebastião! Vai, Sebastião! Vai, Sebastião! Vai, Sebastião! Tá vendo essa, né, Sebastião? Não, né, Sebastião! Vai, Sebastião! Ele pediu pra namorar comigo! E aí eu fico falando assim, né? Às vezes eu vou pegar e falo assim, mano, vai lá e tenta! O máximo que você tem é um não! É, eu acho que um máximo! Vocês acham que eu vou namorar um otário? Um nerd da sala? Um fracassado? Que orra, mano! Que tristeza, hein, velho! Essa menina aí tem tudo pra ficar careca um dia na mão! Com certeza, é! Ganhar um corte de cabelo grátis! Vai! BABY, DO EU VENERSABEM! Sai fora! Ah, mas os caras estão insistindo também, né? Mano, que isso? Ah, tadinho. Ah, que dozinho. Eu continuo gravando ele, velho. Aí depois esse moleque vira em céu, começa a estudiar mulher na internet, a galera reclama. Fala. E tem todo um investimento, né, cara, pra chegar na mina, tipo, comprar balão, essas coisas. Ah, é, comprar um balão com gás hélio, velho. Nunca... Faz muito tempo que eu não vejo isso na minha vida, velho. Balão de gás hélio. Como você pediu a Bruna namoro? Hã? Como que você pediu a Bruna namoro? Eu não pedi isso. De repente, a gente tá namorando, assim. Ah, tu disse já de botar ali a aliança e tal? Não, eu falei assim, tu tá afim de namorar? Ela falou sim. Aí eu já entreguei a aliança. Ela nem sabia o que eu já entreguei. Cara, eu nunca dei uma aliança pra minha namorada, inclusive, quem trabalha aí com aliança aí, chama lá no Instagram pra gente fazer um projetinho. Pó! Pai, eu tô burro, velho. Mas o que que tu fez, Kotaku? Eu só peguei uma aliança, aí a gente tava num churrasquinho, tá ligado? Só os burados, tá ligado? Só a gente bem, bem. Aí eu cheguei assim, por trás do caso, e coloquei a aliança na frente dela. Então tu basicamente obrigou ela, deu um mata-leão assim nela. Vai acertar o meu, porra! Como é que tu pediu, Francisco? Cara, eu não pedi não, cara. Até hoje eu nem dei um anel pra minha namorada, cara. Por isso que eu tô falando. Quem trabalha vendendo anel essas coisas... Tu tem vontade de dar o teu anel pra... Não, eu não, mas eu vou dar um anel pra ela. Só tá faltando aí a oportunidade. E tu, Ganso, como que você pediu? Não, o Ganso namora eu volto, pô. O Ganso tá namorando com Jesus Cristo. Vai, eu vou dar play no próximo aqui. Ah, esse aqui é clássico, que o cara ficou putasso. O cara tem cara de ser professor da classe. Ah, esse aí é o pior. É o pior de todos, mano. Esse aqui eu não fiquei com dó, não, mano. Primeiro que o cara é claramente muito mais velho que todo mundo que tá em volta, tá ligado? Até do que os professores, né? E ele tá com luzes no cabelo, cara. Sim. Aham. Pra tu ver como o cara é antigasso mesmo, tá ligado? O bagulho era viral em 2007. Não acredito, mata ela. Mata ela, velho. Como que tu tá falando aí? Não mata ela. Vai vir na dietação. Que bom, cara, eu aceito. Então, ó... Que bom pra mim, cara. Que babaca. Muito otário, muito otário. Esse aqui é muito bom também. Muito claramente, muito mais velho. Olha o cara gigante, velho. Nossa senhora. Muito mais velho que todo mundo, velho. Pode ser, velho. Olha o cara. Vem, 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 vem. Eita! 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 Ele tá dizendo, eu disse que sim, depois a gente se troca uma ideia. Nossa! Os caras gostam de dar um chutinho na... Mas enfim... Por este vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Curtiu aí os vídeos, Francisco? Cara, gostei, gostei. Gostei também, cara. Enfim, por este vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e se inscreve!